Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos assuntos, tá bem? No nosso livro de língua portuguesa, certo? Bom, hoje nós vamos iniciar, continuar lá na unidade 3, desculpa, lá na unidade 3, na página 78, certo? A gente vai começar a falar sobre o uso do R e do RR, tá bem? Então, tá aqui, na página 78, tá? Aí o livro já traz pra gente atividades sobre o som do R e do RR. Mas antes, vamos entender quando nós vamos usar o R e quando nós vamos usar o RR, certo? Bom, uma dica logo inicial é que nós nunca iniciamos palavras com RR, tá? Com dois R's. Nunca nós vamos iniciar palavras com dois R's, tá bem? Sempre apenas com um R. Então, quando as palavras são iniciadas com um R, só um R, ele tem um som mais forte, ó. Rato. Tem um som mais forte. Rá. Tem um som mais prolongado. Tem um som mais prolongado, ó. Rato. Certo? Outra palavra. Raposa. Olha lá. Raposa. Temos um som mais forte, mais prolongado. Raposa. Então, todas as palavras que se iniciam com o R vão ter esse som mais prolongado, mais forte. Bom, então vamos ver lá quando nós vamos usar o R e quando nós vamos usar RR, tá bem? Primeiro, nós vamos ver quando nós vamos usar um R, tá bom? Esse um R ou RR vai ser sempre no meio da palavra, tá bem? Porque a gente já sabe que início de palavra só pode começar com um R apenas, tá bom? Não pode ser com dois R's. Agora nós vamos ver como nós vamos utilizar um R só ou dois R's no meio das palavras, certo? Geralmente, quando nós utilizamos um R no meio das palavras, ele vai ter um som mais fraco, tá bem? Mais suave. Olha lá. Xícara. Ele tem um som de Rá. Ele não tem um som de Rá. Teve um som mais forte, como no rato. Ele vai ter um som mais suave. Xícara. Ou outra palavra. Enredo. Olha lá. Teve um som de Rê. Então, teve um som de Ré. Um som forte, prolongado. Teve um som de Rê. Enredo. Então, olha lá. Teve um som mais suave. E aí, então, quando nós temos esse som mais suave, mais fraquinho, vai ser apenas um R, tá bem? E esse um R pode estar aparecendo entre duas vogais ou entre uma consoante e uma vogal, tá bom? Mas quando nós vamos utilizar os dois R's? Vamos lá. Uma dica bem boa pra vocês. Sempre que a palavra estiver lá e a gente estiver com dúvida, vamos ver lá quem está antes e quem vem depois. Se o som do R estiver entre duas vogais, eu posso usar dois R's. Porque, geralmente, os dois R's nós vamos utilizar entre duas vogais, tá bem? A letrinha anterior é uma vogal e a letrinha posterior também é uma vogal. Então, aí eu vou colocar os dois R's. E aí, os dois R's, ele vai dar um som mais forte, que vai ter o som de Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Então, todas as palavras com R e R têm esses sons fortes do R, tá bem? Olha a palavra lá. Cachorro. Olha lá. Cachorro. Teve um som forte. Rô. Outra palavra. Ferro. Ferro. Olha lá. Também teve um som mais prolongado, um som mais forte. Então, sempre que tiver em dúvida, observem lá como vai ser a palavrinha. E se esse som do R estiver entre duas vogais, vai ser dois R's. Porque ele vai dar esse som mais forte, tá bem? Outra palavra lá, olha. Jarro. Jarro. E quando também tem os dois R's, dá esse som de ar e também... Ou ar, er, ir, or, ur. E também depois, posteriormente, o som mais forte do R, ó. Jarro. Teve esse som aberto e depois o som mais forte. Certo? Quando nós vamos utilizar apenas um R, tem um som mais fraco, mais suave. E quando tem os dois R's, já vem um som mais forte e prolongado, tá bem? Sempre falem a palavra pra ficar mais fácil pra ouvir e ver qual vai ser que você vai utilizar. Se vai ser um R ou você dois R's, tá bem? E aí o livro traz pra gente as atividades já pra vocês realizarem aqui, tá bem? As perguntinhas, olha aqui tem as perguntinhas. Do som mais forte, mais suave, vocês vão observar e vão marcar quem é quem. Aqui também já vem as palavras pra vocês organizarem no quadro, tá bom? Olha, palavras que iniciais com R, R entre vogais e palavras com R e R, tá bem? E aí vocês vão realizar essas atividades, certo? Bom, e aí nós vamos dando continuidade à nossa unidade, tá bem? Vimos já o som do R e R, de um R e dois R's, né? Começamos falando disso, sobre o estudo da escrita. E agora também nós vamos entrar no nosso texto 2, que vai ser sobre os poemas, tá bem? Nós vamos ler um poema, certo? Bom, então vamos lá. No nosso livro ele vai trazer pra gente o texto 2, tá bom? Lá na página 80, tá aqui. Esse é o nosso texto 2, tá bom? Nós vamos ler juntos, certo? Então vamos lá. Olha lá, ele traz pra gente aqui o número 1. Observe a forma do texto a seguir, pela organização das linhas na página que você espera ler. Você vai observar a organização do texto aqui. É um texto igual, nós lemos aquele primeiro lá, do Estatuto da Criança? Não, né? Também não parece ser um texto comum que a gente vem lendo. Ele é diferente porque ele é um poema. E os poemas, eles são divididos entre versos e estrofes, tá bem? Cada linhazinha do poema, cada linha, se chama verso. E esse conjuntinho de versos, tá bem? Se chamam estrofes, olha aqui. Quatro versos. Linhazinhas, tá bem? Que são os versos, formaram uma estrofe. Então, os poemas, eles são divididos entre versos e estrofes, tá bem? Então, vamos ler lá o nosso poema. O título do nosso poema é Mais Respeito, Eu Sou Criança, tá bem? Então, vamos lá. Já percebe que ele vai falar um pouquinho do quê? De crianças, né? Olha aqui, já observe a ilustração também, tá bom? Então, vamos ler lá o nosso poema. Olha lá. Prestem atenção no que eu digo. Pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem. Mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei. Por isso, eu vou lhes lembrar. Pra que ver por cima do muro se é mais gostoso escalar? Pra que perder tempo engordando se é mais gostoso brincar? Pra que fazer cara tão séria se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, há céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem para os seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu da sua lembrança, fiquem sabendo o que eu quero. Mais respeito, eu sou criança. Então, é um poema que vem falando que os adultos já podem ter esquecido, o que eles fizeram lá na infância. Mas que devem respeitar as crianças fazendo as suas brincadeiras, terem suas aventuras. Então, é um poema que vem falar sobre a infância, sobre as crianças. Então, aqui embaixo, vem umas informações do poema. De quem escreveu esse poema, de onde ele foi publicado, tá bem? Então, olha lá. Esse poema, o autor dele é o Pedro Bandeira, tá bem? E as ilustrações é do Odilon Moraes. Ele foi, é uma terceira edição de São Paulo, tá? Na Moderna, em 2019. Então, é um poema, vocês também podem ter observado, que ele tem rimas, né? Palavras que vão rimando uma com a outra, para ter esse som, né? Mais musicalizado, um poema mais organizado, tá bem? Então, depois de ler o poema, nós vamos para o estudo do texto, tá? Que é aquela interpretação de texto, que sempre vem depois que a gente lê um textinho. Então, aqui vem agora o estudo do texto com as atividades para vocês, tá? Que vocês vão responder de acordo com o poema que nós lemos, tá bem? Então, o nosso vídeo de hoje, a nossa atividade, vamos recapitular. Nós lemos primeiro o nosso uso do R, né? Do R, apenas um R, e de dois R's, né? Nós só vamos iniciar palavras sempre com um R. E quando apenas um R está no meio da palavra, ele vai ter um som mais o quê? Mais suave, mais fraco, certo? E quando eu vou utilizar dois R's, ele vai estar sempre entre o quê? Entre duas vogais, e vai ter um som mais forte, né? Vai ter o som do R mesmo, Rá, Ré, Ri, Ró, Rú, certo? E o outro, nós lemos do nosso segundo texto, que foi um poema, né? E nós observamos que um poema tem rimas, versos, estrofes. Foi um poema falando das crianças, da infância. E depois vocês vão fazer a interpretação de texto desse poema, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, certo, crianças? Nós nos vemos nos próximos vídeos. Grande beijo, até logo!